Oh, hey! Sou eu, Blippi! E veja só isso! Este é o meu detector de metais. Ele é usado para encontrar metal debaixo da terra, que não podemos ver com os olhos. Sim, mas ainda não encontrei nada. Você ouviu isso? Acho que encontramos alguma coisa! Uau! Veja só isso! É uma chave! Uau! Esta é uma chave muito grande! Ah, e eu me pergunto de quem será? Ei, eu acho que ela pode ter vindo do Kids Junior Heist, em Pasadena do Sul, Califórnia. Que tal irmos até lá? Ah, isso vai ser muito divertido! Uh, aqui estamos! Eu adoro este lugar! Vamos entrar e conhecer lá dentro, venha! Este lugar é tão legal! Veja só isso! É um ampliador de diamantes! Uau! Veja que diamante enorme! Ele dispara raios de luz e podemos ver as coisas bem de perto! Como esta pedrinha! Uau! Ou estas moedas de ouro! Ou estes colares! Ou estas pulseiras! Isso é muito legal! Uau! Veja só isso! É um livro sobre navios piratas! Uau! Você já esteve num navio pirata? Eu amo navios piratas! Uau! Uau! Veja! Tem alguém aqui! E aí, meus amigos! Bem-vindos ao Kids Junior Heist! Ei, quem é você? Eu sou o Kelly the Kid! Uau! Kelly the Kid! Que nome irado! E acho que está na hora de irmos a uma caça ao tesouro! Uma caça ao tesouro? Eu adoro caças ao tesouro! Você gosta também, certo? Sim! Aqui está a sua primeira pista secreta! Uma pista secreta! Está escrito! Pista do tesouro para o Bleep e sua equipe! Equipe, é você! Ok, vamos ler! Ouça minha dica com muito cuidado! Procure a primeira pista debaixo do navio dourado! Uau! Espere um pouco! Eu sei onde podemos procurar! Espere! Antes de ir, você precisa se vestir de acordo, Bleep! Me vestir de acordo? Uau! Roupas de pirata! Legal! E boa sorte! Ok, obrigado! Isso será muito divertido! Primeiro, precisamos colocar as roupas. Sim, vamos colocar o chapéu, porque os piratas adoram os chapéus. Depois, vamos colocar... O colete... De pirata! Como eu estou? E sem esquecer... Da espada de pirata! Haha! Certo! Aqui vamos nós! Vamos começar a explorar! Uou! Oh! Uau! Este lugar é incrível! É tão mágico! Ok! Vem aqui em cima! Uau! Veja só isso! Uuuu! Ah! Uau! Tem muitas cores aqui! E a pista falava sobre a cor dourado! Isso! Um navio dourado! Você está vendo ele? Ah! Sim! Está bem ali! Bom trabalho! Venha! Uau! Parece que encontramos outra pista! Aqui neste navio pirata dourado! Haha! Bom trabalho! Ha! Que interessante! Vamos ver o que está escrito! Ok! Aqui diz... Meu amigo de penas rosas! Talvez... Possa... Ajudá-lo! Mas... Será que você consegue encontrá-lo? Acho que sei o que quer dizer! Amigo de penas rosa! Sim! Isso significa que é um pássaro! Um pássaro cor-de-rosa! Ok! Lá vamos nós! Ok! Certo! Precisamos encontrar um pássaro cor-de-rosa! Você está vendo algum? Passarinho! Passarinho! Passarinho rosa! Hã! 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 Não vejo nenhum passarinho rosa! Vamos ver! Talvez esteja ali! Hã! Eu adoro procurar por pistas! Hã! Vamos ver aqui! Hã! 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 Aqui está ele! Você está vendo o passarinho rosa? Hehehe! Passarinho! Olá! Sou o El Blippi! Como você está hoje? Hã! Você quer imitar um passarinho comigo? Hã! 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 aqui em cima! Uau! Uma corrente de ouro! Uau! E mais uma pista! Bom trabalho! Ok! Vamos ler o que diz aqui! Você precisa de mim para respirar! Especialmente quando estiver no fundo do mar! Hum! Ok! Precisamos encontrar alguma coisa que nos ajude a respirar debaixo d'água! Hum! O que poderia ser? Eu não sei! Certo? Vamos pegar os nossos saques e continuar explorando! Ha-ha! Oh! Veja só isso! Uau! Esta mesa é tão legal! Ha-ha-ha! E tem um espelho! Soca só isso! Ei! Eu vejo você aí! Você está me vendo? He-he-he-he! Ha-ha! Que bobinho! Ok! E esta mesa é feita de jornais! Uh! E tem algumas peças de madeira! Isso não nos ajuda a respirar debaixo d'água! Mas é muito legal! Para que será que ela serve? Hum! Algumas luminárias lindas! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Um sino! Escute! Você ouviu isso? Ok! Estamos procurando por pistas, não sinos! Ha-ha! Uh! Veja só isso! Ha-ha! Olá! Ei! É um sapo! Você está vendo o sapo? Ele é muito engraçadinho! Você quer imitar um sapo comigo? Ribbit! 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 Hi-hi-hi! Que sapinho legal! Eles conseguem ficar debaixo d'água por bastante tempo! Mas acho que eles não conseguem ajudar os humanos a respirar debaixo d'água! Oh! Veja só isso! É um grande relógio pedestal! Ele é tão grande! Oh! Ei! Outro passarinho! Ei! Olá, corvinho! Ha-ha! Ou será uma gralha? Eu não sei! Mas é um pássaro muito bonito! Cá-cá! Tem muitos pássaros aqui! E eu não acho que o relógio pode nos ajudar! Relógios são para ver a hora, não para respirar debaixo d'água! Hum! É tão colorido! Oh! São joias! Veja só isso! Uau! Que joias lindas! Pegue quatro joias grandes! Hum! Nós podemos fazer isso, certo? Sim! Enquanto procuramos por pistas, podemos pegar algumas joias! Olha só! Uma joia azul! Oh! Vamos ver! Outra! Joia azul! Agora eu tenho duas joias azuis! Ok? Vejamos! Uau! Tem tantas joias aqui! E elas são tão coloridas! Como esta aqui! Uma joia vermelha! Vamos colocar aqui! Nós tínhamos duas! Agora pegamos mais uma! Então temos três joias! E precisamos de mais uma! que tal esta aqui? A quarta joia! E é uma joia vermelha! Agora nós temos quatro joias grandes! Sim! Quatro joias grandes! Ok! Vamos continuar procurando! Uau! Uau! Mais joias! Uau! E estas são pequenas? O que esta placa diz? Pegue dez joias pequenas! Ok! Isso vai ser bem facinho! Vamos pegar dez joias pequenas! Pronto? Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! E a última? Dez! Dez joias pequenas! Haha! Uau! Elas são tão coloridas! Uau! Eu adorei pegar as joias! Foi muito divertido! Ah! 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 Você está vendo isso? Veja só! Isso é um capacete de mergulho! Sim! Os mergulhadores usam estes capacetes quando vão para debaixo da água para respirar! Sim! É a nossa pista! E veja! Ah! Outra pista! Ah! Estou tão empolgado! Ok! Ok! Vamos ler juntos! Oito tentáculos têm um polvo! E se você encontrar o dourado será seu o meu tesouro! Ok! Eu sei o que isso significa! Nós temos que encontrar o polvo dourado! É! Isso vai ser bem fácil! Tudo o que temos que fazer é continuar explorando para encontrarmos o polvo dourado! Hum! Eu adorei este lugar! É tão legal! Oh! Veja! Mais joias e mais tesouros! Uau! Saca só! Oh! Tem um caranguejo aqui! Uau! Veja só isso! É um caranguejo tão pequenininho! E olha isso! Aqui dentro tem um besouro! Uau! É um besouro muito bonitinho! Isso é muito legal! Ok! Vamos continuar procurando até encontrarmos o polvo dourado! Uau! Onde está? Você está vendo ele? Oh! Sim! Está aqui! É o tentáculo de um polvo dourado! Uau! Veja só isso! Oh! É tão legal! Mas onde está a próxima pista? Uau! Veja só isso! É um baú de tesouro! Sim! Conseguimos! Encontramos o tesouro escondido! Hehehe! Está trancado! Como vamos abri-lo? Espere um pouco! Lembra quando estávamos no parque e usamos o detector de metais para encontrar a chave? Sim! Ela está bem aqui! Sim! E se usarmos a chave para abrir o baú do tesouro? Vamos lá! Sim! Veja! o grande tesouro! Uau! Uau! Sim! Nós conseguimos! Meus parabéns, Kripp! Agora para o grande final vamos fazer isso se transformar em um colar mágico! Um colar mágico? Venha comigo! Isso vai ser muito divertido! Venha! Sente-se, Blippi! Sim! Lembra deste lugar? Uau! Estou tão animado! A primeira coisa a fazer é pegar o seu tesouro e colocar no centro desta placa! Ok! Certo! Lembra de tudo isso que pegamos antes? Ok! vamos colocar o tesouro mágico no centro da placa ou um dente de tubarão e é dourado! Ok! Assim? Perfeito! A próxima coisa a fazer é pegar as suas joias coloridas e colocar nos dois lados do quadro! Certo! Ok! Vamos pegar as duas joias vermelhas e as duas joias azuis grandes! as duas joias azuis pequenas as duas joias verdes pequenas as duas joias torquesas pequenas as duas joias amarelas e então por último as duas joias cor de rosa prontinho ficou lindo agora nós precisamos colocar a grande corrente de ouro sim lembra daquela corrente que achamos é feita de ouro uau veja só isso é tão pesada ok vamos colocá-la ok vamos arrumar assim prontinho perfeito certo que você está pronto estou sim vamos transformar isso em um colar lá vai veja só isso uau uau é um colar com poderes mágicos que legal blip blip eu quero que você experimente experimentar ele tem poderes mágicos o que será que vai acontecer certo lá vou eu tenho que tirar isso antes ok lá vou eu uau onde estou blip blip eu fiquei invisível acho que sim isso é muito legal ele é mágico mesmo onde eu estou quer saber tire o colar para achar você ok aí vou eu uau uau aqui sou eu que divertido isso foi incrível fazer este colar mágico aqui no Kids Cherry Heist na Passadena do Sul Califórnia o prazer foi nosso espero que tenha sido um dia mágico bom trabalho blip sim e bom trabalho a você nós fizemos um trabalho ótimo certo bom até mais até a próxima tchauzinho veja só onde estamos estamos no Fantastic Playtorium em Bellevue Washington vamos nos divertir muito hey hey uau saca só esse lugar veja é uma cama elástica o que é isso é um piano veja só isso o uó 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 k ou uó uó Eu dei várias voltas! Vamos ver mais coisas divertidas aqui no Fantastic Playtorial! Venha! Uau! Veja só isso! Uau! Você coloca as bolinhas aqui e pronto! Coloque aqui! Uau! Ok! Fique bem aqui! Prontos? Uau! 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 Ok! Uau! O que será que isso faz? Um botão vermelho! Uau! Veja só isso! Fique bem aí! É uma bazuca de ar! Esta é uma bazuca enorme! Vamos colocar várias bolinhas nela! Uau! Tente de novo! Ok! Vocês estão prontos? Contagem regressiva! Três! Três! Dois! Um! Sim! Ok! Venha! Por aqui! Por aqui! Uau! Uau! Aqui é tão colorido! Vem! 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 Uau! Piu! Uau! Este cubo é da cor azul! Este cubo é da cor azul! Este cubo é da cor amarela! E este cubo é da cor vermelha! Uh-huh! 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 Uau! Olha isso!! Eu vou girar bastante! Uou! 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 Ui! 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 Uou! Uou! Fiquei até meio zonzo! Uou! Vamos continuar! Uou! Veja! Vem até aqui! Temos que ficar em cima dos troncos! Veja! Uou! Tem jacaré e crocodilos aqui em baixo! Temos que ficar em baixo! Temos que ficar em baixo! Uau, vou voltar até você, uou, 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 ok, u폰, ui, uou, 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 tem alguma coisa cheia de pontas aqui. Tchau! Uau! Saca só isso! Uau! Uau! Ui! Ui! Ok! Vamos lá em cima! Por ali! Veja! Uma escada! Vamos ver as cores! Verde! Amarelo! Verde! Amarelo! Aqui balança bastante! Vem aqui! Veja! É um escorregador! Ok! Eu vou primeiro e você vem depois! Ok! Uau! 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 Isso aí! Bom trabalho! Ok! Fique aí! Eu vou descer mais uma vez! Uau! Escorregar é muito divertido! Uau! Escorregar é muito divertido! Vamos ver o que mais tem ali em cima! Vem! Você vai subir? Uau! Ok! Agora vamos por aqui! Oh! Veja! Tintintintin! Tintintin! 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 Uau! Isso são pirâmides! Veja! Uau! Uma pirâmide azul! Pirâmide amarela! Pirâmide verde! E... Pirâmide laranja! Ha! Uau! Olha este balão cheio de pontas! Ele... É... Cor... De rosa? E... Branco! Uau! 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 practicing! Olha o cabelo passa a bateria de medicamentos... Veja o saldo de palhas! É um palhaço! Uau! Nariz é vermelho! E o palhaço azul! Assim como eu! Uou, aqui dá medo! É transparente! Uou! Mais cilindros aqui! Uou! Veja! Amarelo e vermelho! Amarelo, vermelho, amarelo, vermelho! Ui, o que temos aqui? Uou! Uou! Isso é como uma teia de aranha! Uou! Minha perna ficou presa! Uou! Ui! 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 Uou! 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 Conseguimos! Uou! Veja! Sim! Tem várias tiras verdes aqui! E alguns botões coloridos aqui embaixo! Vamos ficar no verde! Uou! 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 Fiquei preso! Não consigo me soltar! Ok! Você me segue e nós vamos até o escorregador! Uou! Tem um escorregador bem aqui! Eu vou descer primeiro, ok? É um grande escorregador azul! Lá vou eu! Ok! Sua vez! Venha! Sim! Bom trabalho! Tchau, tchau! Vamos voltar lá onde tem as bolinhas! Lá é muito legal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Outro chefe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E olhe para cima! Eu vou jogar as bolinhas em você! Vem aqui! Venha! Deixa as bolinhas caírem em você! Sim! Uou! Lá vai! Isso aí! Uau! Foi muito legal! Aqui no... Oh! No Fantastic Playtorium em Bellevue, Washington! Uau! Veja só onde estamos! Estamos no Giggle Jungle! Venha! Ei! Ei! Uau! Veja como este lugar é colorido! Uh! Olha! É a cor branca... Azul... E verde! Aham! Oh! Ah! Oh! Saca só aquilo! Uau! O que é isso? Isso é tão legal! Sim! Pode subir, amiguinho! Ui! Uau! Veja! É da cor verde! Uau! 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 Tem outro ali! Ui! Uu! Uu! Uau! Uuah! O que é isso? O que é isso? Não se pegue! Uau! Uau! O que é isso? E vem? Esta é a cor rosa E esta é a cor verde Uh, venha! Uh, o que é isso aqui? Uau! Ok, minha vez! Uh, o que é isso? 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 Esta almofada é da cor laranja E esta aqui é da cor azul Olha, igual a minha camisa Uh, venha! Uau! Golfinhos! Ui! Uau! Um golfinho verde? Sim, um golfinho verde E olha este aqui Um golfinho rosa E um golfinho azul Uau! Vem comigo, vamos! Ok, pode ir Uau! 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 Saca só aquilo Uau! Ok, vou entrar Ok Uau! Veja só quantas bexigas Uau! Sim! Uau! Sim, uau! Olha esta bexiga É da cor vermelha E esta aqui é da cor azul Viu a cor azul E a cor verde Uau! Uau! E esta é da cor rosa Uau! 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 É muito divertido Brincar aqui Ok, vamos por aqui Sim, todo mundo por aqui Uau! Certo, pode passar, amiguinho Ok, pode ir Uau! Uau! Minha vez Uau! 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 Ok, eu vou descer de novo Uau! Uau! É ali? Ok, lá vou eu Uau! 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 Você quer tentar? Uau! Ok, pode vir Tome cuidado Cuidado Uau! 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 Isso aí! Que legal! Venha! Uau! Aqui estamos nós Uau! Veja só isso Sim! Uau! Isso aqui fica girando E nós podemos subir aqui É muito alto aqui É muito alto aqui Uau! Uau! Veja! A cor azul A cor rosa A cor azul A cor rosa E a cor azul Sim? Te peguei Aí está você Estou bem aqui Estou bem aqui Uau! Uau! É muito divertido brincar No Giggle Jungle Em Redmond, Washington Tchauzinho! Olá! Sou eu, Bleep E hoje estamos aqui No Emes Playground Em Pasadena do Sul, Califórnia Venha! Vamos aprender Sobre as cores Uau! Uau! Este lugar é muito legal Uau! Uau! Não podemos passar daqui Sem tirar os nossos tênis Haha! Aqui eu tenho um tênis E aqui eu tenho dois tênis Hey! De que cor são meus tênis? Parece que tem azul Laranja E branco Uhu! Haha! Vamos lá! Uau! Este lugar é tão colorido Uau! Eu adoro brincar aqui Uhu! Isso é muito colorido Ring Ring Saca só este carro Este carro É da cor amarela E da cor vermelha Lá vamos nós Ring Ring Uau! 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 Que bobinho! Uhu! O que temos aqui? Uau! É tão macio aqui Uau! Uau! Ei! Saca só isso Esta caixa tem muitas cores diferentes Há muitas cores para aprendermos Vamos continuar explorando por aí Uau! Hã? Uau! Parece um castelo Eu vou lá dentro Olá! Uau! Veja só isso Aquela bola é da cor azul Ei! Tem outra aqui Uau! Aquela bola é da cor verde Isso aí! Uau! Ei! Boim! Uau! Ui! Uau! 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 O castelo é bem alto Uau! Olá aí embaixo Ei! Uau! Veja estes degraus Uau! Está vendo as cores? Veja esta cor Que cor é esta? Esta é da cor rosa Uau! Esta cor? Aqui? Sim! A mesma cor do Corrimon Que cor é esta? Sim! A cor amarela E aqui? Haha! Nós já aprendemos essa cor Aqui, aqui e aqui? Sim! São todos da cor... Verde! Espere um pouco Não é hora de dormir Mas este é um sofá Muito confortável Você sabe que cor é esta? Hum... Esta é uma cor interessante Esta cor Se chama Turquesa Uau! É tipo o azul E o verde Misturados Mas não vamos dormir agora Vamos rolar por aí Uau! 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 Eu adoro sair rolando Hahaha! Isso é tão legal! É muito colorido! Mas acho que está murcho Hum... Como podemos encher isso? Ah! Ah! Está bem ali! Uau! Aqui... Tem um motor verde Sim! Aqui... Tem verde... E... Amarelo! Lá vamos nós! E aí A ver... ... Se inscreva no canal. 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 É muito colorido aqui dentro. É bem legal engatinhar nesses túneis. Uau! Uau! Ok! Um escorregador. Vamos lá! Uau! Uau! Ok! Ok! Uau! 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 Obrigado.